Quando a gente chega na execução e controle, o que a gente tem que fazer de controle? Escopo. Escopo a gente tem que controlar. Contrato. A gente tem que fazer gestão de contrato. Muitas vezes vocês têm algum fornecedor ou próprio contrato com o cliente. Penalidades, podem ter bonificações. Cada vez mais esses itens passam a fazer parte dos contratos. O cronograma. Onde que fica o cronograma? Na pasta do projeto ou com o patrocinador do projeto? Onde? Desculpa, falhando. É na parede. Lugar de cronograma, onde é? Colocar na parede. Você coloca o cronograma no lugar que seja visível, de preferência o lugar que todo mundo vá. Exatamente isso. Cronograma é um instrumento de comunicação, não é para ficar em pasta. E cronograma, a gente diz assim, tem que estar sempre atualizado. Não adianta a gente ter um cronograma desatualizado, porque daí perde a credibilidade. É a mesma coisa, né? Você vai no quadro de avisos, fala, festa junina. Pô, a gente já está em setembro, festa junina. A primeira vez que a gente lê uma informação desatualizada, o que a gente faz? A gente simplesmente não lê mais o quadro de avisos. Eu estava mais preocupado com a mensagem. Eu digo assim, que toda vez que eu conto piada, eu posso fazer um sinal para dar um toque. Não foi piada. Foi lápis o mesmo. Outra coisa, né? Assim, veja, a equipe. Eu tenho que manter a equipe motivada, equipe interessada, equipe comprometida com o projeto. Satisfação do cliente. Quer dizer, como que eu monitoro isso? Será que vale a pena eu fazer alguma avaliação periódica de satisfação dele? Quer dizer, se eu fizer uma avaliação a cada mês, aquela síndrome do abandono lá, você pode eliminar. Quer dizer, se eu consigo ver que ele está satisfeito e, de repente, de uma hora para outra, ele fica insatisfeito na hora que eu estou indo embora, qual é que fica isso? Quer dizer, ele não vai ter argumento para dizer assim, poxa, piorou tudo de uma hora para outra. Cursos, riscos, comunicações e assim por diante. Quando a gente fala em execução de projeto, a gente fala de reuniões executivas e operacionais. Veja, na proposta, a gente faz uma proposta de consultoria, na própria proposta, a gente tem que dizer para o cliente de quanto e quanto tempo que ocorrem o quê? Que ocorrem as reuniões, qual a periodicidade das reuniões e quem participa das reuniões. E reuniões executivas são bem diferentes de reuniões operacionais. Às vezes a gente vê reuniões operacionais, a gente vê o quê? E a gente vê 30, 40 pessoas participando. E veja, não é isso. As reuniões têm que ser as pessoas que têm que participar, os líderes das áreas, e não parar o projeto todo com 30, 40 pessoas. Eu digo reunião não é curso. E reunião executiva é o patrocinador do projeto e o gerente. Porque uma reunião executiva é uma reunião o quê? Para tomada de decisão. Não é uma reunião para tratar o dia a dia do projeto. Outra coisa importante é a questão de atas de reunião. Outro dia eu fui num cliente lá em Rio Claro. A ata de reunião era assim. Porque fulano falou isso, que foi retrucado por Beltrano, que falou aquilo e tal. Quer dizer, era uma história aquilo ali, parecia... não tinha o menor sentido. O que a gente registra numa ata de reunião? Numa ata de reunião a gente registra duas coisas. As pendências. Então, quer dizer, quais são as pendências, os itens pendentes, quem que é o responsável, qual que é o caso. E, de preferência, esses itens devem ser o quê? Devem ser identificados com uma numeração para permitir a rastrabilidade do projeto. E a gente também registra o quê? As decisões. Só isso. Então, a gente resolveu, foi decidido isso. Também podem ser numeradas para facilitar a rastrabilidade. Então, nada de reunião é mais um plano de itens pendentes de ação com o responsável e prazo. e as decisões tomadas. Outra coisa, quais são os indicadores que a gente vai usar no projeto? Veja, eu tenho que monitorar o meu projeto por meio de indicadores. Eu vou usar indicadores de mercado, por exemplo, de custos e prazos. Eu vou ter indicadores internos, quer dizer, a FH vai criar alguns indicadores de acordo com a complexidade, o tipo de projeto. Será que vocês querem fazer alguns indicadores específicos? Tem alguns indicadores específicos? E veja, ele tem relatório de status. Você pode ter um relatório de status, tanto aquele que você leva para o cliente, periodicamente, como você pode ter um relatório de status que você usa internamente, até para identificar pontos de necessidade de intervenção, de ação. A FEBRABAN, por exemplo, eles têm todos os projetos lá, eles trabalham com o one-page report, quer dizer, é o report de uma única página. Ninguém tem tempo de ler. Então, imagina um executivo. O executivo tem que, numa página, ver o conceito, o status daquele projeto. Então, no canto superior direito, tem lá um círculo, amarelo, verde e vermelho, e que é o status geral do projeto. E aí tem todo o detalhamento. Então, o diretor vai olhando, ele vai gerenciar, por exceção, aquilo que está verde, aquilo que está dentro da normalidade, ele vai embora. Ele começa a pegar os projetos, um amarelo e vermelho, e começa a ver o que está acontecendo e que necessita de uma intervenção. Então, é um modo prático de ter um controle ali. Então, por exemplo, aquilo que eu comentei com vocês, da ata de reunião, é tipo um padrão aí, e sempre registrando somente tendências e decisões, mais nada além disso. E sempre, no modo tabular, através de uma planilha. Indicadores que nós comentamos. Indicador, o que é um indicador? O indicador é um número que apresenta o quê? É uma medição onde você define um padrão e onde você define se você está dentro desse padrão ou você está fora desse padrão aí. Então, um caso típico é a temperatura. Então, a temperatura corpórea, eu sei que a temperatura normal é 37 graus, então, com base nessa temperatura aí, se for acima, eu sei que a pessoa está com febre, se estiver abaixo, hipotermia, e assim por diante. Nós temos alguns indicadores, não sei se você já ouviu falar, um de custos, chama-se CPI, é Cost Performance Index, né? Esse CPI, ele tem um padrão. O padrão dele é um, representa que para cada um real que eu estou gastando, quanto que eu estou fazendo de trabalho, realizar, é um indicador internacional. Em todos os países, ele tem o mesmo sentido. Vocês usam esse indicador aqui? E quando a gente pensa na área médica, nós comentamos, né, do termômetro, nós temos também, né, outras medições, como compressão arterial, como taxa de açúcar no sangue, e assim por diante. E aí a gente poderia ter o quê? Um cockpit, né, dos indicadores. Então, o executivo, né, recebendo, né, um conjunto de indicadores por projeto. Então, poderia ter um indicador de custos, de prazo, de comunicação, de riscos, de qualidade, de satisfação de usuário, e assim por diante. Muita gente gosta de usar o velocímetro como indicador. Eu não gosto muito porque o velocímetro, ele é pontual, ele só mostra a última... a última leitura, né? O ideal é que você faça um Instagram, então você mostra aqui o mês atual, a quinzena atual, e os meses anteriores, ou as quinzenas anteriores. Então, porque além de você ver a última posição, você consegue ver o histórico e ver também tendências. Então, é melhor do que somente uma única leitura ali, né? Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto